Está tudo bem, está tudo bem. Este homem tem duas opções. Está de brincadeira, né? Ou aceita uma pena pesada. Vejo você em 30 anos. Ou embarca numa missão suicida. Entrar no manicômio de segurança máxima, salvar a filha do presidente se ela já não estiver morta. No Blast, Guy Pearce é um daqueles durões que escolhe sempre o caminho mais difícil. Opa, calma aí. Ah, para ser bem honesto vai ser um pouco difícil agora. Lockout máxima segurança. Sexta, dia 20, no Blast.